Música Eu sou a Rainha da Guild, tenho o level 320, sou o Master Sorcerer e essa noite eu vou para a Hunt. Música Os 10 mandamentos da Rainha da Guild são os seguintes, primeiro você tem que se vestir bem, com outfit raro, com itens raros, que são W Woman, Barbarian, Assassin, Entrepreneur. Música Você tem que ter uma montaria, uma montaria potente, e a Uniwell é um mito, né? A Uniwell é o sonho de consumo de qualquer player, em qualquer mundo. É uma montaria que chama atenção, é uma montaria que todo player gosta. Música Quando a pessoa está no jogo, ela é só mais um. Agora, quando ela é líder de uma guild, ela acaba ficando em evidência. Porque líder é uma questão de status, é uma questão que todo mundo quer. E a conta, você sabe, né? Pode variar de 5k, com o gasto de uma G8, até o infinito, 20k, 30k, 90k. Música Nas guilds sempre tem um druid, um, dois, que acaba rilando eu e meus convidados. Isso, sem guild, você já não tem esse glamour todo, né? Eu vou para a Hunt com um knight e um druid, até por causa da integridade pixel do meu chá. Infelizmente, as pessoas acabam morando até por bobeira, mas tem um pouco de inveja de você. Música Eu vou ser muito sincera com a questão da Manapotion. Eu gosto mais de tomar a Half Potion, mas a Manapotion são status, entendeu? Até porque existe toda uma preparação dela quando você compra a Manapotion. O que que acontece? Elas vêm todas pinks, rosa, ruxinha. Música Música O que é mais importante é você ter na sua guild players top level. Isso com certeza agrega tudo. Agrega a sua montaria, agrega a sua guild, agrega a sua potion, agrega tudo. Música 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 Guilds tem que ter druid. Druids poderosos. Por que não faz sentido você ter aquilo tudo e não ter druids poderosos? É como um level 8 jogando no level 300. Ele não sabe jogar. Sabe uma coisa? Mas aí eu acho que é pesado falar. Eu já lurei noob na Hunt. Em POH. Música As caves que eu gosto de frequentar são asquelas que tem troll, witch, slime, hot warm. Música Quem tá no top level tem que ter um flogão, um tibiacast. E se você não tiver, não é legal. Você tem que divulgar. Tem que divulgar seus prints, seus vídeos. Quem não queria andar numa montaria boa, se vestir bem, estar numa guild cheia de high level. E bebendo das melhores potions. Então eu realmente acho que isso aí acaba sendo um pouco de inveja. Muitos vão te criticar. Mas enfim, eu vejo isso como uma inveja. Música Das guilds tem um druid, um ou dois, que acabam arrenando eu e meus convidados. E... E... Gelou a imagem. Deu lei. Frisou. Vai cair. Vai cair. Vai cair. Vou ir a espiação. Vai. Vem. 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 Legenda por Sônia Ruberti